Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal e pessoal, já deixa aquele like E pessoal, eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ganhar os novos itens de graça aqui no Roblox, pessoal É muito fácil, pessoal, muito fácil mesmo o que vocês vão ter que fazer É só vocês virem aqui no catálogo, pessoal, vem aqui no catálogo e aí vocês vão conseguir pegar esses dois novos itens bem legais Vamos ver, pessoal, esse daqui, ó, eu achei ele bem legal, é só vocês virem aqui, ó, e aí vocês já vão conseguir pegar E pode ver, pessoal, que é grátis, tá vendo? Ó, é de graça, isso daí é muito legal, vamos pegar esse outro aqui também Pronto, é, eu acho que eu já peguei os dois, vamos ver como é que é, pessoal, esses dois novos itens Vamos ver, eu acho que é bem legal, né? É esse daqui, né? Vamos ver como é que é esse daqui, pessoal Esse daqui, ó, eu achei bem legal, pessoal, eu gostei bastante desse daqui E tem esse outro aqui também, vamos ver como é que é esse outro Legal, pessoal, eu achei bem legal, ó, gostei bastante, esse daqui é bem bonito, né? Bem bonito mesmo E o legal, pessoal, que tem como mudar algumas coisas, quer ver, ó, tem como eu mudar isso daqui, ó Isso daí é bem legal, vamos ver, deixa eu ver se eu colocar esse daqui Ué, calma aí Pronto, aí, pessoal Eu achei que assim fica bem legal Nossa, pessoal, olha isso daqui É, eu gostei, pessoal, desses novos itens de graça aqui do Roblox Deixa eu ver aqui Deixa eu ver É, pessoal, é esses dois aqui mesmo Vamos ver se tem mais algum E é muito fácil, pessoal, pra pegar esses novos itens É só vocês virem aqui, ó, no catálogo do Roblox E já vai aparecer eles aqui, ó E, pessoal, tem que pegar rápido Porque eu acho que eles vão sumir depois E não vai dar pra pegar Por isso que tem que pegar eles bem rápido, tá vendo, ó Tá mostrando aqui, ó, que ele vai ficar aqui por um tempo E depois não vai dar pra pegar de novo Por isso que é muito bom vocês pegarem esses novos itens muito rápido, pessoal Eu acho que é só esses dois aqui mesmo, né Eu acho que é só esses dois Eu gostei, pessoal Eu achei esses dois muito legal É esses daqui, ó Tem esse daqui, ó E tem esse outro aqui Bem legal, né Eu gostei bastante desses dois E, pessoal, como eu falei pra vocês Tem que pegar bem rápido Porque parece que eles vão Que eles não vão ficar aqui no Roblox por muito tempo E aí, depois que eles saírem do Roblox Quem pegou vai ficar com esses novos itens Mas quem não pegou, pessoal Não vai conseguir mais pegar Por isso que eu tô falando pra vocês Pega esses itens aí É uns itens bem legais, ó Esses dois aqui Eu gostei, pessoal Eu achei bem bonito, ó Tem esses dois aí Eu achei bem legal Bem legal mesmo Mas, pessoal Muito legal Não esquece de pegar aí Os seus novos itens de graça Aqui no Roblox Pessoal Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal E ativa o sininho de notificação Fica com Deus Jesus te ama E tchau, tchau, pessoal